Nessa sexta-feira, completam dois meses de uso obrigatório de máscaras em áreas públicas do DF. A máscara é uma das principais medidas para evitar o contágio do novo coronavírus, a gente sabe disso. Mas mesmo assim, tem gente que resiste ao uso, coloca a vida dela e de outras pessoas em risco. Então, fico alerta, precisa sair de casa? Vai, dê contato com pessoas, seja responsável e use máscara da forma correta. Em tempo de pandemia, o uso de máscara é uma das regras para quem vem aqui ao Parque da Cidade ou qualquer outro parque público do DF. Mas nem todo mundo tem respeitado essa exigência. No mês passado, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios vistoriou três parques e identificou que aqui no Parque da Cidade, muita gente não usa máscara durante as atividades ou até está com a proteção facial, mas de forma inadequada. Por isso, agora a fiscalização do DF Legal por aqui vai ser intensificada durante esta semana. Quem for pego sem máscara vai ser multado. O valor da multa é de R$ 2 mil. Desde quando entrou em vigor no dia 18 de maio até agora, 84 pessoas foram multadas aqui no DF por não estarem usando máscaras. Você acha que é importante fazer atividade física nesse tempo de pandemia com máscara mesmo? Com certeza, né? Para a gente evitar a contaminação. É difícil, mas tem que ser... tem que usar. Eu acho um absurdo ver um monte de gente com máscara no pescoço, no queixo e colocando o nariz e a boca para fora, entendeu? Eu acho um absurdo. Eu acho que os vigilantes têm que ficar em cima. E tem gente que nem acredita no uso da máscara, mas não importa se você acredita ou não, porque quando você coloca a máscara, você está protegendo a pessoa que está na sua frente. Então, pela outra pessoa, use a máscara. Ainda. Uou... Ainda. Ainda. Obrigado.